Eu não tenho sazão Vou fazer macarrão com marca de ar Mané, eu não tenho sazão Vamos fazer o macarrão? O águia do macarrão tem que ter peito É essa? Pega ela pra nós, filho Ela não pagou? Eu esqueci, irmã Aqui, você vai na casa? Não tem nenhum Tem nenhum O último tinha outro Era pra você passar Eu nem usei na carne só aqui não Eu vou deixar a minha mãe fazer passar Na carne, ela Ela não tem tempo com O ar e sal passados direitinho É Ela é pra massas, viu? Não tem nenhum Pega Ai, não Não pega A casa ficou sozinha Tchau, pai Tchau, pai Ó, Daniel Ah, você tá aqui, né? Ó, Daniel, você quer parar? Só a mosquita Ó, Daniel, bate para você ver Bate, pegar meus filhotinhos, deixa eu esquecer Mami, mami, pega o Daniel aqui, ele tá pronto, ó Bom demais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? É verdade. Não é ver o dinheiro que a gente tem ali? Não. Como é que eu choro? Não. Sai da gente. Sai da gente. Gente, sei que papai. Olha a gente. Cadê essa água aqui? É porque eu não cheio. Vou te sentir que você vá lá. Pra mim que eu pedi.